Jorgenrique cutucou, chacoalhou! GOOOOOOOL! Do Figueirense, Jorgenrique! Falha do Eduardo Brock, Jorgenrique, lá na pequena área, chegou só pra cutucar, só pra desviar, e foi pra chacoalhar, e foi para o abraço, o goleiro Marcelo Rangel cobrou curto, o tiro de meta, o Brock devolveu na fria, e deu de graça, deu na cara, deu na frente do Jorgenrique, falou assim, faz Jorgenrique, falha de Eduardo Brock, 18 do primeiro tempo, abre o placar no Figueirense, no Serra Dourada, Jorgenrique, um presentaço, um pre... A bola na ponta esquerda, cruzada, cabeçada, chacoalhou! Gol do Figueirense, zagueiro Nogueira! Três minutos do segundo tempo, no Vestadio Serra Dourada, depois da cobrança de escanteio, lá da esquerda de Jorgenrique, na linha de pequena área, subiu o zagueirão Nogueira, meteu a cabeça, ela bateu no travessão, morreu lá dentro, é o segundo gol do Figueirense Nogueira, camisa número 14, três etapas final, wão, wão, wão...